Gente, um bom dia aí para todos. Hoje nós estamos aqui num sítio chamado Vaz Redonda. É o município de Baxi, né? Fala aí, gente. Nós estamos nessa barraga aqui. É peixe demais. Dá para a gente ver. Turubu comendo peixe aí, ó. Chega a fé. Chega a fé da peixe. Gisele também está aqui para fazer um vídeo. Mostra aí. Estamos aqui, galera. Arrumpiou que a gente não conseguiu pegar aqui. Falei, gente. Disseram a nós que aqui é peixe demais. Catinga é grande. Vem um absurdo de peixe. Catinga é grande. Olha o tabiúrubu comendo peixe aí, ó. Peixe morto aqui. Olha, mostra aí. Tanto de peixe morto, gente, ó. É, chega a fé, viu? Muito. Muito, muito, muito peixe. Olha só, Vitor. Eles que pulam, né? É. Então, gente, eu vou passar o galão ali para cima. E tem um galão, rapaz. Aqui, gente, eles acabam passando de moto. E os peixes... Pega aqui. Até no meio da estrada eles pularam. O que está de fato aqui, ó? É. Cheio de fato, hein, de peixe. Pronto. Está cheio. Vai dar um lance. Tem um peixe morto ali no canto, ó. Bom, gente, é peixe demais. Mas tem que mostrar o tanto de fora. Demais. Tem muito peixe nesse acho, hein? Eu vou dar um lance aqui. Vamos ver o tanto que vende. É. É, a carta aqui está grande. Esse aqui é tudo peixe que o povo trata. Então, essa cheia é muito grande, né? É. E não passou o galão para ali, ó. Olha o tanto de peixe morto. Ó, aqui. Tem, já mostrei. Tem catambu, né? Eita. Eita, maçã. Peixe demais, viu? Catambu, hein? Entrei menos. Catambu, e aí? Entrei menos. E aí, catambu, ó. E a armação. Fica a rompa. Curimatã, né? É, Curimatã. Queria pegar uns branquinhos. Ixi. Menino. Curimatã que vem nesse lance, viu? Só em dois lances aqui enche o balde. Dois lances e enche o balde, ó. É. Tu não vai dar nem para passar galão, não. Vai, não? Não, é. Tá cheio, menino. Tamo aí, ó. Tá botando aqui? Olha, gente. Conta aí, vamos para ver. Tá para contar? Olha, uma nela? É. Ela tá pulando. Dois, ó. Ai, tá pulando, ó. É, catambu, tira. É, peixe demais, mano. Olha, chega a tampa pulando, viu? Tem muito peixe, mas desse jeito aqui. Não, mano? Tem que comer. É. E fede. Olha, ó. Deve ter maior também. Tá contando aí, Landa, não? Três e quatro. E aí? Opa! Muito peixe. Cinco. Vai contando aí. Vai contando. Landa, vai contando aí, gente. Vocês vão acompanhando aí para ver o tanto. De peixe. Chega a gostar, né? Sim, gente. Vamos aí, meu bem. Fez dois produtos. Capricha, não tem nada, meu bem. Gente, é peixe quadradela, hein? Gente, parece que não vai dar para não. Demais. Não vai dar para o galão nem subir os dois, não. Ó. Vem contar lá, Ronaldo. Sete. Gente. Olha o tanto. Ui, ui, ui. De pumacão. Pega o valdo, meu bem. Pega o valdo, meu bem. Olha aí, galera. Tá ficando filmando, meu bem. Não quer ir testar esse tanto não, hein? Não quer ir. Pega o valdo aí. Gente, mas pula, viu? Pula demais. Complicado tirar ela. Só botar mais um. Não. Botei aí, botei mais um. Então foi oito. Oito, né? Vé. Bota a pesquisa. Não. Só botou mais um, não foi? Foi, botei outro aí. Agora. Dez. Dez? Pega aí a tampa. Ó. Quarto. Ó. Onze? Uhum. Põe no tempo que matamos, hein? E o lance? Só o cara pegando esse tanto. É. Ó. Quantas? Rapaz, e a quanta? Acho que é bem aqui, tá bom? Colocinho da ainda, viu? Olha lá, meu Deus. E o link ficou? Quatro. E ainda tem muito, viu? Sim. Olha o comelecido aqui. Um fio lindo. Não ia até mesmo tirar esse peixe aqui, tá todo louco. É. Olha o que eu vou fazer. Seis. Ok, então a gente soube ontem que tava... Esse asco desse tanto de peixe. Papo, meu bem. E a gente resolveu o vinho. Tá contando, irmão? Uhum. A gente resolveu o vinho. Galera. Eu nunca tive vídeo não, desse tanto não. Só o lance. É buchudo, nós vimos uns vídeos aí. O pessoal, o primo de pai mandou. Mulher buchuda passando aqui, galera. Fazer só o que não pegava. E aí? É. E o urubu não para, não. A batalha é de peixe de muito grande. 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 Vai contar, não. A batalha foi ontem. Tá bom. Com certeza, traíram, piadrão. Desse outro lado também deve ter muito. Só que ainda vamos ver se você tem que pegar aqui. Só o Luciano na batalha. Não precisa nem passar galão, não. Não, não passa não. Gente, para começar a peixinha, hein? Passar o galão aqui, não consegue tirar, não. Não, se passar o galão... Ué, pelo menos, onde tem um galão passado ali, eu acho que... Tem. Para não perder o galão, deixa lá. Foi, já vi. O peixe batendo, né? Aqui é o tanto morto, ó. Agora abre a cidade, né? O que é que acontece? Quando passa o galão e perde. Aí, não quis tirar, né? Por que não conseguiu tirar? Peixe demais, hein? Fica um preguiço de tirar, é. Aí, não tira o peixe do galão, é como... É, só que saia para a gente estar de grande. O peixe batendo lá. Então, o galão está entremelado de peixe. A gente tem um galão bem ali, ó. Aproxima ali, ó. Olha o tanto que o peixe morre. Aí, vem o cara passa. É. E não quer tirar. O peixe com preguiço, né? Mas olha, tem um galãozinho todo rasgado, mas deve ser peixe demais. Bom, gente, eu vou dar só outro lanço. Aqui, está aqui naquele... Dezenove. Dezenove? É, dezenove com esse aqui, né? Não, dezenove começa. Dezenove com o outro lanço solto, né? Está cheio, né? Não. Dá um ali naquele lanço, ó. Ali naquele canto, não para de bater, viu? Naquele canto ali. Olha, não para de bater ali. Cheio demais, viu? De fato, de peixe. Bom, gente, só um lanço, eu dei. Vou dar outra, só botar a tarrafa assim, solto assim. Ela coisa. Aqui, porra, abrir a tarrafa com a mão, vê que ela... Só ali, né? É, ali no canto. Muito bem peixe desse jeito, hein? Olha, só tem um pouquinho, viu? Tem um pouquinho, não é muito não, é pouco, né? Como é que a gente peixe desse jeito, viu? Pegaram muito ontem aqui, velho? Não, ontem era demais, velho. O arroz também está cheio, viu? Mostra aí, ó. A menina mandou um vídeo para mim, da minha costa. Ele pediu aqui, uma pessoa, não sei o que foi aqui, mandou o vídeo. Era, os cabos passando de carro, de moto, e eles ficam trabalhando para o meio. Pulando, pulando. Olha, a gente temendo já. Eita, isso daqui é que vem cheio, viu, galera? Olha aqui, ó. Rapaz, assim está feito, tem mais pesca do rio, hein? Agora não subiu branquinho, não é, senhor? Não, ainda não. Ainda vai subir, vai, eu acho. Não, quando der outra, pode vir. Eu acho que foi branquinho, olha aí, gente. Outra lapada do meu rio aí, ó. Branquinho, né? Grande, não? Não, pequeno. Pequeno, né? Mas ainda dá enxerdeira. Agora se com uma tecida, está pequeno aqui, não dá? Não. Só de lança. Foi. O que é que vai dando duas enxerdes com essa? Não. Só com ele matando. Ó, a brincadeira dela. Mostra, mostra, meu bem. A gente matando mais. Está vendo aí, ó? Olha, não vai contando duas, não? 21. Bom, gente, dois lanços, ó. 21 com essa daqui? 21. Vamos dar o quê? Três lanços? A maior para esse cara que nós demos até hoje, viu? Não é, não. É, mas também só para a coladeira, viu? Ó, assim, do carro, bate, bate lá. Mas tem que levar tudo aí lá para o meu assunto, hein? Tem que levar tudo aí, ó. Tem um que eu estou com todo só que matando. Porque elas aumentam muito, né? Eu jogo a ração para elas e tudo. Agora, bota o arreira do branquinho ainda, hein? Ele vai dar cheio do branquinho, vai? Primeiro, não. Eu vou ficando dez rovinhos para cá, vai, vou dar o branquinho, hein? Não, o branquinho é bom. É. Aqui é dois, três cheias que dá. Olha, está apontando o galão aqui. O cara passou e deixou o galão, perdeu. Agora passaram o galão e deixaram aí. Perdeu, meu irmão. Achei, ó. Aí está entressado. Ó. Vai tirar mais, não? Esquilo com preguiça de tirar, deixou, hein? Tira o peixe aí, ó. E eu tenho cabojé aqui também. Tem, olha o cabojé mais também, ó. Bom, gente, daí. Dois lanços, né? Vou dar só isso aqui. E a gente vai encerrar. Se passasse para ali, a gente desse um ali, assim não cabia, não. Não. Aí era cheio. Pescaria que eu vou levar esse peixe para botar lá no meu açudo. Não tem larga não, hein, pai? Que nem o galão. Não tem larga não. É, isso dá só um açudo e não tem larga não. É. Vou jogar isso aí. Mas, rapaz, sabia que elas estão tudo aqui mesmo na borda atrás de voltar? É. Porque elas estão passando pela ramilha, ó. Isso aqui, Zé, foi que pularam isso aqui. Olha, não mostrou, Renan. Foi, pai? Será? Foi. Pularam. Pularam. Aí pula. Elas pulando e fica em cima, tá? Aí não consegue voltar. Olha, gente, olha o que você de novo. Hein? Estão passando sempre ali. Eita. Bom, vamos lá do outro. Agora vamos, esse aqui vamos encerrar porque é peixe demais, né, Zé? É. Que bonito peixe. Só no mesmo canto, hein, pai? Olha aqui, só no mesmo canto aqui, hein? Mas também tem um pessoal pra gente dar comida pra gente dar um peixe lá, né? Mãe? Também tem um pessoal da ação ali pra gente tirar um peixe. Como é que ficou bom, ó? Ih, viu o tamanho? Olha, esse aqui é risada, ó. É tudo grande, ó. Tá bom levar esse peixe, hein? Ah, a gente também dizem que parece uma traíra. Olha o tubarão. É. Mãe, eu acho que... Chega a ver. O pessoal já viu o peixe demais aqui, não foi? A maior pescada que a gente já deu toda a nossa vida, com essa daqui. Agora temos que matar maior. Hein? Tu já contou essa daqui, Lando? Tu contou com essa? Eu acho que é 27. 27? É, eu acho. Com essa daqui, não? Porque é tanto que a pessoa se perde. É. É, tu. E aí, nós estamos pescando aqui, mas tem que ter corais, viu? Se não tiver... A tiga aqui é grande. Tá contando a risca boja dele, hein? Esse abelicinho. Ele lá no açude, hein? Desgraçassudo, né? É. É. Bom, gente, não tem perigo desse barco, não foi? 31. 31. 31? Uhum. 31, gente. Em três lances. Vou botar aqui para pegar um oxigênio? É. Uhum. Pia. Tem até fato de peixe aqui do lado, aí, ó. É peixe demais, olha aí o tanto. Curímba morta. Ali. Ali. Esse peixe aqui morreu demais. Olha o tanto de fato aí de peixe. Que o tamanho dessa curimata? Grande demais, é. Esse daqui é grande, hein? E para de bater aqui, não. Ó, bó. Joga ali, ó. Aqui, ó. O jeito eu resolvi dar outro sempre. Eu botei o peixe ali para poder ficar oxigênio. Dá ali naquele canto, ó. E aqui, ó. Para de bater, não. E aqui. Eu vou dar uma outra agora aqui, ó. E nós vamos encerrar a piscaria. É. Peixe demais, né? Demais, demais. Pessoa, só com uma sacola aqui em eixo, né, não? Ah, sim. Só com uma sacola aí dentro da água que, que pega. Esse moço aqui só atrapalhado. Mas pega. É cheio demais aqui. Só atrapalhado esse lá. A água está sugando na tarrafa, né? O senhor vai entrar? O senhor vai entrar? Ganchou na mamilha. Mas mesmo assim vem, eu digo. Que é cheio de peixe aqui? Não, sabe não. Eu não tenho que ver isso. Eu não venho aí. Viu aqui, ó. É que a mamilha está sugando nela. Dos mamilhas. Ah, né? Três mamilhas que tem. É. Eu não disse? É porque aqui está cheio demais. Pode ser o lance mais feio que for. O que mais pega. Olha aí. Eu não disse, ó, senhor? Não. É. Essa daqui é grande demais. Esse curimatão aqui como viu. Aqui é a boa, né? Ele está preso aqui, né? Ele está passando. Ele está preso, né? É. Mas está passando por trás? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Trinta e dois com ela. Trinta e dois? É. Trinta e três. Trinta e cinco, né? É. Trinta e seis. Trinta e oito com essa daqui. Trinta e oito com essa daqui. Com essa daí, ó. Tá raro. Já vamos, né? Vou dar outro, vou dar outro também. É porque eu quero ver se esse peixe não chega morto em casa. Trinta e oito. Trinta e oito, né? É. Bom, gente, eu arrino aí. Quantos lanços foi? Três ou foi quatro? Olha só, coitadinha, como é que ela está? Foi quatro. Quatro lanços? Foi. É mesmo. Olha, que ontem fizeram foi uma festa, viu? Bom, gente, quatro lanços. E a gente... E a gente... Baldo esborrotado. Baldo esborrotado e com o matão. E o tanto aí, mochilho? Agora é só com o matão, né? Só com o matão. E aí, o que vamos fazer? Vamos levar para casa. Vamos soltar lá no nosso açudo, né? É. O quê? Quando a gente quiser pegar um peixe mais fácil, nós temos lá. Então, agora, a gente vai voltar em casa. Bom, gente, já chegamos aqui no nosso açudinho, ó. Olha o tanto da água com açuda aí pegou, gente, ó. Graças a Deus. E agora vamos soltar o peixe. Soltando piaba. Só enquanto a gente levanta as piaba, já. Olha aí, gente, vamos ver. Chega tudo vivo em casa. Ih, o tanto de ova também. Soltaram o ovo aqui dentro, hein? Cheio de ova. Bom, gente, lá vai, ó. Se tiver morrido alguma, a gente tira para comer. Olha aí, ó. É um dos bichos mais adultos que tem de morrer, é que o matam. Olha o tanto aí, ó. Está tudo vivo. Ah, está. Se tiver alguma morta, a gente tira para comer, né? Olha como elas veem. Essa daqui vai morrer, eu acho. Se tiver alguma que vai morrer, não tira. Muita com o matam, gente. Muita, muita. Eu nunca tinha visto uma pesquisa com o matam desse tamanho. É. Se tiver alguma boiama, elas morrem. Se não tiver, vai ir. Como elas chegaram cansadas, elas também estão maltratadas. Machucadas, né? É. Essas daqui a gente vai tirar para comer, né? Bom, gente. Então, o vídeo era esse aí, ó. Teve muita gente. Isso é, então, a gente que tu for soltar peixe no teu açude, tu mostra a gente e a gente acha bom ver os peixes. Olha, eu estou coisando. É. Olha, gente, é o peixe mais duro. Eu nunca trouxe um com o matam para eu soltar no nosso açude, para a gente ir do outro dia e ver morto. Pilar que eu já vi. A gente solta no dia. No outro dia, quando a gente trava o peixe de longe, a gente chega no outro dia e o peixe está morto, né? Mas não é com o matam, não é com o matam, é tudo mais. Olha, o madalga aí, ó. Você vê esse mato aqui, gente? Ele é grande. Esse mato aí dá logo aqui, ó. E está só o pendãozinho de fora. Imagina lá no purão. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, né? A gente resolveu mostrar soltando aí para vocês. E até o próximo vídeo. Bom, gente. A gente chegou a hora da gente mandar os abraços. Eu vou mandar um abraço aí para Maria da Guia e Nilton Moreira, né? O esposo dela, né? É, mandando também para a Geneta e Café, lá em São Paulo. E Damião, meu primo. Ele foi quem deu o conselho para eu ir lá fazer esse belo vídeo aí, né? Pegando várias com o matam aí na tarrafa. Aí foi um dos melhores vídeos que eu... Um dos maiores lances que eu já dei de toda a minha vida. É, mandando também para... É, o pessoal aqui de lá. Como é o nome da Rami? É, Cleusa Matos, Danúzia Ribeiro, Francisco Ribeiro, Júnior, Danúbio Ribeiro, Daniela Ribeiro, Fabiana Monteiro e a neta Maria Nudimiro e o neto Francisco Lucas e Guilherme. Bom, um abraço aí para esse pessoal aí de lá, né? Que pediu para a gente mandar um abraço aí. A gente não mandou no vídeo de ontem, mas estamos mandando hoje. E muito obrigado aí por sempre estar junto, mas nós curtindo nosso trabalho. E para Maria Silva e o esposo dela Silva. Pois é. E Zé Francisco da Arrojada, né? Toninho Fernanda e a esposa dele, Neide, né? É Paulo Tertuliano e a esposa dele, Crede. É Ronaldo e Cis também aqui dos papos. Espera aí, Reginha. Ronaldo e Cis aqui dos patos. E aquele outro lá, como é o nome que era? Um desse? Lá dos patos também. Corrinha e Ricardo. É, Corrinha e Ricardo, né? Aí dos patos também. Lá mandou mais de alguém, né? É para Raimundo Díder, né? É Raimundo Díder. E dona Raimundo e o esposo dela é do Minho. É. De São Paulo, né? É. E dona Maria e o esposo dela, seu Raimundo, lá de São Paulo também. Abraço aí para eles, né? É, mandando também para Fátima Bezerra, né? Lucinha Mota, Lucinha Reis, Lu Santana. Tatiana Souza aqui da Paraíba. Forte abraço aí para a Tatiana. É, Josué Rosa, né? E a esposa dele, Eliane. E Alexandre Mata, a esposa dele, Nazaré. É, graças a Pauline, né? Graças a Pauline. É. É, olha, rapaz. Rapaz, olha, para você ver como é essa coisa. Eu ia estar lembrando de um aqui e acabei esquecendo do que eu ia dizer. Sim. É, Natanael Pintor de Fortaleza. Forte abraço aí para eles sempre, né? Fazendo uns belos comentários, pedindo para o pessoal se inscrever no nosso canal, compartilhar nossos vídeos. Forte abraço aí para Natanael Pintor. Mais alguém, Rega? Para Rubinho de Jesus, né? Sim, abraço aí para Rubinho de Jesus. Inclusive, ele disse, mas nunca tomou meus abraços, mas tá aí, um abraço aí forte abraço aí para Rubinho de Jesus. O Elton de Assaré. O Elton de Assaré. É, Léo, pescador de Contais, Minas Gerais, né? Também, tem. Mais alguém, Fih? Deixa eu ver aí. É, vai, a Landa vai ler aí, a gente vai puxar na memória e depois a gente manda mais, se a gente lembrar mais. Pode continuar. É, a esposa dele, Valéria, né? É, o Simar Rocha de Luiz e Ana Goiás, a esposa de Ana, e o filho de João Paulo, Graciano de Ilha Cumprida, em São Paulo. É, o Elton Rodrigues, Gabriel Justine, Nossa Senhora da Bahia, Piranil de França de Souza Paraíba e Érica e João Samuel, Zeca e Josué do Fortaleza, Cleiton e Luan de Cotinho, em São Paulo, Edilson e a filha Ana Carolina, a esposa de Deus e Tocantins, Cícera, Fabiano, Lala e Pedro de Ituiutaba, em Minas Gerais, Cida Ferreira de Itamarajú, Bahia, Cristóvão e Andréa e Antonello de Campina Grande, na Paraíba, Denise e as netas Melissa, Lívia e William de Barretas, em São Paulo, Tereza e o filho José de Grajaú, em Marai, no Maranhão, Marlí, Valmeão, São de Bofim, Bahia e Arivaldo Camparo, de São João de Boa Vista. Lembrou mais de alguém? Para Cida Ferreira, né? É, Cida Ferreira. É, um forte abraço para ela. É, Francisco Barro também, né? A esposa dele, como é o nome da esposa dele? É. Francisco Barro aqui, do Duro Branco. Vixe, Madalena. Madalena. Então, abraço aí para Francisco Barro e a esposa dele, Madalena. É. É, mais alguém lembrou mais de alguém? Maria de Fatma Santana. Maria de Fatma Santana. Silva Leão, né? É. Mais alguém? Silva Leão. É pessoal lá de Fortaleza, né? Carlos Alberto, né? Lucineide e Zezinho. E Carlos Alberto, né? Gorete, Cristiano e Josué. E João Luque e Cauã, lá de Fortaleza. Abraço aí para essa galera aí. Sempre está junto, curtindo nosso trabalho, né? Mais alguém aqui? Mais. É, gente. A gente fica puxando para a memória. A gente tem o maior prazer de mandar um abraço para vocês. É porque na hora a gente não lembra. Tenta lembrar, tenta lembrar. E a fina não lembrando, né? Então, quando a gente dá esse branco aí, não tem como. Então, a gente vai... Amanhã, no vídeo da manhã, a gente vai mandar mais abraço. Com toda certeza, né? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.